Oi gente, tudo bem? Meu nome é Márcio, pra você que não me conhece, hoje eu venho mais uma vez aqui com essa coisa linda, tá? Quero convidar vocês a assistir o vídeo todinho, deixar aquele joinha maravilhoso pra fortalecer e crescer o nosso canal, distribuir os nossos vídeos nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, por onde você quiser, tá bom? E seja sempre muito bem-vindo por aqui, minha gratidão tremenda ter a sua companhia e vamos pro vídeo! Então, gente, eu amo Twinkle, já deu pra perceber, né? Ó, essa é a minha planta original, eu tenho ela há uns 3 anos, mais ou menos, tá? O nome dela eu ponho na telinha aqui pra você, mas é um Cidio Chisuke Margarete com uma porrada de coisa, eu coloco na telinha pra você, tá? Essa fofa, linda de mamãe, eu cultivo ela em substrato com esfagno, mesclado com casca de pinos, tá? E ela, gente, não gosta de secar, tá? Essa é a realidade, não gosto, a minha aqui já tá passada, na verdade, de uma reguinha, tá? E eu gosto tanto que o que que aconteceu? Vou pôr ela aqui, ó, eu tenho essa também, na água, cultivo na água, tá? Olha, é aquela rosa, Pink Profusion, que é o nome, é um pedaço dessa aqui, gente, na verdade, olha. Também tá com hastezinha, ó. Tá? Eu adoro essa planta, é, e eu decidi, eu queria muito testar na água, porque eu adoro o Orquídeos na água, vocês sabem, eu tenho um muncado bom aqui, essa também. Essa é um pedaço dessa aqui, na verdade, tá? Dessa. Ó, olha, gente, a floração disso. Fala sério pra mim. Ela amou esse cultivo na água, a única coisa que acontece, eu deixo uma pedra aqui, pra que não molhe, tá? É, o senhor do Bulls dela, pra que ela não venha apodrecer. E olha as raízes disso. Tá? Elas amam. E, outra coisa, como eu disse, né, eu gosto tanto, e eu tenho essas assim, nesse cultivo, tá? No substrato e na água. E eu decidi colocar essa aqui em madeira, tá? O meu amigo Gustavo Góes, do Faleanops Mania, fez um enfeite maravilhoso, tá? Em tronco, ele fez com várias, né? Ficou extremamente lindo, eu não tenho espaço, não tenho como fazer daquele jeito, mas eu amei. E eu sempre, sempre quis ter Orquídeos em madeira, né? Essa é a realidade. Então, eu vou testar, tive viajando, como eu disse, eu comprei essa por impulso extra, tá? É a mesma dessa aqui, eu já comprei com essa intenção, por quê? Porque lá é R$12,98, uma Orquídea dessa, olha isso. Já veio com essas hastes de lá, né, terminando de formar aqui, mas já veio com haste. Então, já comprei nessa intenção, de passar pra madeira, tá? Então, quero fazer isso aqui com vocês. Mas antes, eu quero só dar uma dica, como que eu faço aqui pra cultivar... Olha, gente! Essas fofas, gente, além de lindas, maravilhosas, fáceis de cuidar, elas não ocupam espaço. Elas são lindas, olha, essa coisinha fofucha aqui. Olha o tamanho dessa planta, gente! Olha o show de floração, olha a quantidade de flores. É cheirosa e ela não ocupa tanto espaço. Então, é maravilhosa. E também, se você quiser cultivá-la aí na beirada da sua janela, também não tem problema, tá? Não é tão exigente, tá bom? Ela não é muito exigente. Então, essa... Olha, minha até descartou a folhinha aqui. Ela não é exigente. E, na verdade, o que eu faço? Como que eu cultivo ela na água? Você pensa assim, ó, mas, Marcia, é inverno aí, tá frio, o que você tá fazendo? Gente, eu simplesmente, ó, tá com um pouquinho de água aqui agora, ó. A verdade é que eu coloco a quantidade que seque mais rápido no inverno, tá? E eu deixo ela um período maior sem água, tá bom? É isso que eu tenho feito. É um pouco diferente, né, do cuidado da orquídea na água pra mim aqui no inverno e no verão. Pelo fato que no inverno é muito frio. Então, eu dou a água quando precisa, só exatamente o que ela precisa, tá? Seca bem rapidinho aí, que eu no máximo, aí dois dias. Lembrando que eu tenho aquecedor dentro de casa, tá, gente? Mas eu não deixo a água tanto tempo, tá? Isso tudo no olhômetro, tá bom? Não tem essas coisas mais de ficar somente essa época, né, que eu mudo o meu cultivo um pouquinho. Eu deixo um pouquinho, ela tomou a aguinha, vem pouco seca e aí eu deixo alguns dias. Eu venho aqui, olho, vejo que ela precisa, eu recoloco a água. Então, a frequência, a constância de água nas raízes é bem menor do que no verão, tá bom? Essa é a realidade aqui e eu tenho que fazer isso pra eu não conseguir mantê-las, né? Olha isso, olha o tamanzinho, gente. Coisa mais gostosa. E é assim que eu tenho feito, tá? Essa aqui mesmo, ó, a água já secou. Tá sem água nenhuma. Mas ainda tá hidratada e verdinha as raízes. Então, eu não vou pôr água agora, tá? Eu espero. Quando essas raízes eu chego aqui e olho, ah, tá precisando de uma aguinha? Eu coloco, isso, gente, é intimidade com a sua planta, tá? Isso todo mundo põe com o tempo, intimidade com a planta, né? Tem lugares que tem que regar todos os dias e isso e tudo. O meu caso aqui, eu aprendo com o tempo e vou me adaptando, eu não tenho como ficar seguindo 100% aquela regra, né, de lugares quentes, porque é totalmente diferente. A gente vai se adaptando, melhorando o cultivo e deixando elas felizes com todo o nosso amor, tá? Mas vamos parar de blá, blá, blá? Vou desempotar essa menina aqui, tá? Com vocês, só vou pegar uma vasilha e já volto. Ok, gente, voltei aqui agora. Tirei as outras pra não correr risco, eu deixei essa linha enfeitando aqui pra gente, tá? Vou colocar ela aqui pra que ela não atrapalhe. E olha, eu deixei essa fofucha de molho... E enraizador, tá? Aqui se chama... Esqueci o nome, coloco aqui na tela pra vocês. Seaweed? Seaweed. Ó. Bem alinado, tá? O substrato. Mas lembrando que ela não pode, né, secar. Mas no meu caso, eu vou colocar esfagno em uma madeira e ver o que que dá, tá? Torcendo pra que ela ame, porque é super lindo, gente. Maravilhoso. Ok, gente, aqui está essa fofa. Olha, limpei bastante. Tá? Tinha uma bucha bem boa de raiz, mas nunca dá pra saber, né? É meio que difícil distinguir o que que tá bom, o que que não tá. Então, o que eu fiz? Eu cortei a bucha que estava do lado dos pseudobulgos mais velhos, que achando estarem mortas é muito maior. Deixei esse montinho aqui, tá? Algumas vão estar vivas, outras não. Mas tudo bem, vai estar, né? Aéreo, então não tem problema, tá? O que eu vou fazer? Vou colocar o lado que tem os brotos, tá vendo? Olha, tem esse broto lindo aqui. Já vi que tem um pequenininho apontando também. E tem esse outro broto maior aqui, né? Que daqui vai sair as raízes novas. E vou colocar nessa tabinha fofa, tá? E eu vou baixar a câmera pra vocês verem melhor, ok? Então tá, gente. Tá aqui, tá? É... O que eu vou fazer? Eu tenho duas opções. Eu tenho esse eraminho, tá? Que eu posso tentar usar. E tenho essas cordinhas, olha. Essas cordinhas é aquelas que eu uso no... É... Nas violetas. Pra colocar naqueles potes, tá? Que rega sozinho, ok? Tá super linda. Deixa eu mostrar de pertinho uma flor. Deixa eu for fútil pra vocês. Esse é tão pequeno que mola, né? Super linda. Eu coloquei um pouquinho de esfagno com... É... Enraizador, tá? Já tinha deixado ela de molho também no enraizador. Vou torcer ele bem torcidinho aqui. E vamos ver o que que vai dar. Vou colocar ela mais embaixo. Porque ela tem chance de sair mais brotos pra cima, né? Se ela quiser crescer aí. Ó. Vou ajeitar ela aqui. Gente, acho que eu vou usar a cordinha mesmo. Se ficar frouxa, eu uso o arame. Eu acho que vai ficar fofo demais, gente. Eu sou louquinha. Deixa eu passar aqui no meio dos dedos mais velhos. Louquinha por planta assim e madeira. Tudo com carinho, né? Pra não machucar nadinha. Dessa fofa. Eu era louquinha, gente. Gente, com... Planta em madeirinha, sabe? Coloquei um dendróbiozinho ali. Ele enraizou. Vou tentar não destruir nenhuma dessas florzinhas. Mas a verdade é que vai cair algum assim, né? Com replante. E eu não tenho problema com isso nesse momento. Pelo fato que eu trouxe ela mesmo com essa ideia. Tá boa, mas pode ficar melhor, né? Lembrando que os brotos ficaram de lado pra madeira, tá, gente? Como eu disse. Vou passar esse fofo aqui de novo. Gente, eu faço devagar porque eu morro de medo de quebrar, de machucar, essas coisas tudo, tá? Eu acho que é uma boa coisa. Porque isso é carinho, né? Com as nossas meninas. Você não quer machucar e nem cortar e nem fazer nada disso com elas. Gente, ficou bom. E eu acho que eu vou passar a laranja assim mesmo. Olha, gente. Tá bem firme. A corda ficou soltando um pouquinho. Aí eu dei uma rearrumada nela aqui. Vou cortar esses extras que sobrou. Mas, ó. Tá bem firme. Ó. Eu vou dar uma ajeitada nisso aqui, que eu não gostei muito como ficou, não. Vou dar um minutinho. Ok, gente. Arrumei isso aqui, olha. Quero ver como que eu faço pra tampar e ficar fofuxo assim isso aqui também, tá? Quero ver ainda como que eu vou fazer pra prender. Estão brigando, gente, aqui. Pera aí. Aprender. Isso do lado de cá. Quebrar a ajeitada de preferência. Arrumei essas tampas, tá? Abaixinha, olha. Vamos ver, né? Se eu consigo. Vocês gostam, né? De ficar se agarrando na outra. E fazer a mesma coisa. Aqui, deixa eu ver se precisa de mais. Olha, gente. Vou pôr um pouquinho de esfagno aqui, eu acho, pra tampar essa. Mas eu acho que ficou bom com essas duas taxinhas, olha. Isso. Tá bom. É só... Essa parte é mais pra enfeitar mesmo, né? Pra não ficar vendo aquela parte feia. E... Deixa eu ver que eu arrumo aqui. Pra quem não sabe, isso é fibra de coco, viu, gente? Aqui. Mais, gente, pra tampar o restinho de coisa que ficou exposto. Vai ficar um pouquinho de nada, mas tudo bem. Soltar. Ok, gente, finalizei aqui. Essa é a fofucha. Olha como ficou. Gente. Que amor. A minha tábuazinha de twinkle. Olha isso. Ai, como eu adoro, gente. Se eu pudesse, eu teria pela minha casa inteira. Ficou maravilhoso. É super simples. Eu sou um pouquinho sem jeito. O fato de ser dentro de casa, ter que bater martelo em cima da mesa, essas coisas erradas, dá uma bagunçadinha, né? Melhor se fosse tudo lá de fora. Mas tá muito free lá fora, não vai ser hoje, né? Quem sabe na próxima. Coloquei aqui, olha. Taxinha, tá? Pra segurar aqui. Aqui tá o nomezinho dela. Amarrei, reamarrei. Ajeitei aqui. Ficou bem firme. Adorei essa ideia, tá? Do Gustavo, que eu vi no canal dele. De colocar essas fibras de coco pra tampar as raízes, tá? Não sufoca nem nada. E ficou muito lindo, gente. E tem um araminho aqui, ó. Que é onde eu vou deixar ela penduradinha, tá? Lembrando que essas artes já vieram. Começando. Na viagem até quebrou um bocado, ó. Mas elas estão terminando de se formar ainda. Abrindo algumas e tudo isso. Então, essa floração não é minha. Mas essa aqui é. Olha isso, gente. O amor de mamãe. Coisa mais gostosa. Ai, como eu amo, tá? Eu tenho essa. Várias dessa mesmo, né? Agora que vocês estão vendo. Esse é o tanto que eu amo. Eu tenho a amarela, que está com hastes ali. E tenho a Pink Prefusion. Se eu pudesse ter todas elas... Eu acabei de descobrir na internet. Estava passando um olho. Que tem uma que é cor de canela. Gente. Deus me segura, tá? Mas... É isso. Então, ficou assim. Essa coisa é linda. Eu espero que vocês tenham gostado. Que eu tenha inspirado você a fazer também. Lembrando que os brotos tem que ficar para o lado da madeira. Porque vão ser os próximos a soltar raízes, né? Para que ela grude aqui na madeira. Ok? Então, vamos ver o que é que dá. E... Eu amei, gente. Dá aquele joinha se você ainda não deu, tá? Compartilha aí os nossos vídeos. Volte sempre. E vamos para a próxima. Fui!